E agora cedo, o presidente Jair Bolsonaro embarcou para a Boa Vista Roraima. Quem está lá e tem os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Priscila Kersh. Oi Priscila, bom dia. Bom dia Renata, bom dia a todos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chega daqui a pouco à Boa Vista para a cerimônia que celebra os mil dias do governo. Está previsto um balanço das principais ações até agora e algumas entregas com a participação de ministros de Estado. Duas solenidades se referem à questão energética em Roraima. Será inaugurada a usina termoelétrica Jaguatirica 2, primeira usina a gás natural liquefeito do Estado, com a expectativa de reduzir em 35% as emissões de gás carbônico derivadas da atual geração a óleo diesel. O presidente da República também irá lançar a pedra fundamental para a construção da linha de transmissão de 715 quilômetros que vai interligar Roraima ao Sistema Nacional de Produção e Distribuição de Energia Elétrica. Além disso, será realizada a assinatura do contrato de concessão dos aeroportos de Manaus, Tefé e Tabatinga, no Amazonas, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre, Porto Velho, em Rondônia e Boa Vista, aqui em Roraima, leiloados em abril deste ano. Volto com você, Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações. Lembrando que a TV Brasil vai transmitir ao vivo essa cerimônia.